Senhoras e senhores, tivemos a quarta etapa da Copa do Mundo de XCC, Short Track, hoje em Neogang, na Áustria. E algumas coisas que eu falei ontem se confirmou, algumas coisas positivas aconteceram. Moral da história, eu vejo essa etapa de hoje do Short Track como a volta dos que não foram. Eu acho que a gente viu aí a vitória da Luana Leconte e do Mathias Fluchger, a francesa e o suíço. A volta dos que não foram, não foram porque era uma prova muito propícia para eles, que inclusive repetimos o resultado dos campeões da etapa do ano passado. Eles venceram também essa mesma prova no ano passado. No feminino, uma prova bem... eu gostei das duas provas. Apesar de ter visto algumas coisas que eu não concordo muito, e eu vou falar logo em seguida o porquê que eu não concordo com relação às estratégias do Henrique Avancini. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui alguns movimentos, o movimento vencedor de ambas as corridas e alguns pontos que definiram o resultado das duas provas. Vamos lá. Bom, no masculino... Bom, vamos lá então para uma breve análise e os achismo da prova masculina. O pessoal aqui está alinhado para a largada, a primeira fila de peso. Na verdade, o Short Track é uma prova de peso, só os grandes nomes estão ali. O vencedor do último Short Track nem apareceu, rapidamente aqui só para constar para vocês, que é o alemão da Canyon, ele nem apareceu hoje. Não era um percurso propício para ele, muito duro, né? E ele fez ali uma participação bem mais discreta. Falando especificamente da prova, largamos o Avancini como tradicionalmente, que inclusive, pessoal, vou fazer uma ressalva aqui, o Avancini eu acho que está bem, cara. Está bem, está bem. Fisicamente ele está bem. Eu só acho que ele precisa otimizar um pouquinho mais a força que ele tem, né? Vamos correndo aqui essas capturas que eu fiz e a gente vai entendendo algumas coisas. E eu vou dando para vocês o meu ponto de vista, o meu achismo, diante do conhecimento teórico sobre treinamento que eu tenho e também junto com o meu conhecimento como atleta, principalmente como atleta de ciclismo de estrada. É uma dinâmica absolutamente diferente das provas de mountain bike, mas que algumas coisas se transferem para ambas as modalidades, tá? Então eu vou falar os porquês também, que eu acho, de algumas questões aqui. Largamos. A Avancini já acelerou para pegar a ponta. O Daskalu está ali vindo também. O Daskalu que hoje andou muito bem, né? Já na largada a gente teve um entreveiro, pessoal. Mas assim, bem grande mesmo, coisa que quase não acontece. Olha aqui, estou fazendo um círculo para vocês. Aqui a gente teve uma queda. O Avancini estava aqui na ponta, então ele se livrou da queda tranquilamente. Que eu acho que esse é um dos motivos no qual o Avancini gosta de pegar a ponta já na primeira volta para sair dessas quedas, que compromete absolutamente o desempenho e, consequentemente, o resultado do atleta. Por que compromete o desempenho? Porque se você cai aqui, né? Se você cai aqui, você às vezes pode ter uma avaria no equipamento, pode se machucar. E além de que depois o seu desempenho vai ficar comprometido, porque aqui eles estão acelerando. Aí, velho, para você acelerar isso aqui tudo é complicado. Então, eu concordo com essa questão dele largar forte já para tentar se posicionar muito bem e sair desse tipo de situação de queda em largada. Enquanto o pessoal estava se levantando lá atrás, o Avancini acelerando na ponta, né? E aqui é uma foto mais aproximada. A gente vê que aqui no meio, ó, foi onde aconteceu a queda. E foi bem no meio do pelotão mesmo, num lugar extremamente aberto. Num lugar extremamente aberto, provavelmente alguém tocou na roda traseira de alguém e veio ocasionar isso daí. Aqui, Start Lap ainda, o Avancini liderando, o Das Calu atrás, o Matias Fluke, que é o seu companheiro de equipe, logo em seguida. O Avancini continua acelerando e o pelotão ali atrás vindo na roda dele. E seguimos, vamos para a segunda volta aí da mesma forma, o Avancini na ponta. E o pelotão ali estava bem esticadinho aqui, mas depois se reagrupou. Estamos na terceira volta e o Avancini continua na ponta, levando o pelotão de roda. E você vê que ainda não cortou muito, tem aqui um grupeto, mas logo ali atrás está vindo algumas pessoas, alguns ciclistas. Aqui o Avancini teve um problema, eu acredito que talvez a sapatilha dele tenha escapado, alguma coisa assim. Porque ele estava liderando a prova, de repente apareceu essa imagem dele empurrando a bicicleta. A Red Bull TV depois mostrou essa imagem de lado, mas o ângulo que eles tinham não dava para ver o que tinha acontecido com o ponteiro da prova. Então eu acredito que ele deve ter feito uma puxada mais ríspida e o pé escapou e era uma subida íngreme. Aí ele não conseguiu desclipar. Aqui ainda empurrando, o pelotão todo teve que empurrar. Veja que o Avancini está aqui na ponta, deixa eu só trazer aqui para vocês verem. O Avancini está aqui, o Avancini está bem aqui e na frente dele não tem ninguém. E aqui está tudo parado, então o Avancini já está desclipado aqui. Então eu acredito que o problema tenha sido com o Avancini. Não tenha sido... E foi simples, porque depois ele clipou e seguiu acelerando. Quarta volta, o Avancini na ponta, continua levando todo mundo na sua roda. Aqui a gente vê bem claro, o Avancini está na ponta e vem essa imagem bem bonita, inclusive. O Avancini na ponta e os pilotos todos atrás vindo. Aqui a gente abre a quinta volta e o Avancini continua na ponta. E aí, aqui, eu pensei o seguinte, eu falei, caramba, né, velho? Por que que... Na minha concepção, o Avancini está muito forte. Mas eu me pergunto, por que que ao invés dele levar o pelotão de roda, ele não ataca? Sabe? Eu até, brincando assim, falei, será que o Avancini tem vergonha de andar de roda, né, cara? Porque ele puxa uma responsabilidade pra ele, em alguns momentos, que ele não precisa puxar, né? Que, assim, você não tem a obrigação de levar uma corrida sozinho na ponta. Existe um pelotão, existem outros atletas pra isso também. E na política de pelotão, cara, eu puxo um pouco, você puxa um pouco, eu dou na cabeça de quem tá puxando e por aí se vai. Mas você puxar cinco voltas ininterruptas, quatro voltas, porque aqui eles estavam abrindo a quinta volta, né? Então, você puxar quatro voltas, cara, por que que você não guarda um pouco e ataca? Que foi o que o Mathias Flukiger fez pra definir o resultado, sabe? E aqui a gente vê, ó, todo mundo... Aí, o que me chamava atenção era assim, cara, a gente tá indo pra quinta volta, o Avancini tá puxando esse pelotão. O pelotão não quebra, tá todo mundo ali praticamente, sabe? Os principais pilotos estão ali, ou seja, os caras não estão entrando em dificuldade propriamente dito e o Avancini continua ali botando o ritmo. É o ritmo dele? Tudo bem. Mas é um ritmo que desgasta, turma. Vai desgastar o atleta. Você pode colocar o seu ritmo. Uma coisa é você andar no meio de um pelotão ou terceiro, quarto na fila. Outra coisa é você andar de cara no vento. O nível de desgaste energético é muito maior, né? E aí, aqui, ele deu uma acelerada, deu uma acelerada e cortou, e cortou. Olha essa imagem logo em seguida aqui, ó, que aqui cortou. Veja que já tá ele na ponta, o Mathias Flukiger, o seu companheiro de equipe e o Das Kalou atrás perseguindo. Atrás deles, já não tem mais ninguém. Aqui ele deu um ataque, foi o primeiro praticamente que eu vi ele fazendo na corrida e ele conseguiu se relacionar. Concordo, legal. Ele fez um movimento, gastou energia e automaticamente selecionou seus adversários. Mas ficar puxando a galera na roda e levando o pessoal de roda, eu não concordo. Eu acho que ele não tem necessidade de fazer isso daí, né? Então, voltamos. Aqui, abrindo a sexta volta, né? A sexta de oito, você vê que o pessoal lá atrás tá tentando buscar, mas os quatro aqui eles estão mais desgarrados, Das Kalou, Mathias Flukiger, o Albin e o Avancini. O Avancini deu a quinta volta inteira, ou seja, de oito voltas ele liderou cinco voltas, né? E aí aqui foi o momento onde o Mathias Flukiger e o seu companheiro de equipe atacaram em cima do Avancini. Foi coisa assim, tipo, de dois minutos e meio depois que o Avancini atacou, acelerou, né? E todo o pelotão quebrou, só se destacou esses quatro atletas. O Mathias Flukiger atacou junto com seu companheiro de equipe. Ataque duplo, foi os dois. E aí o Avancini deu uma sentida, mas ele ainda conseguiu responder. Veja aqui, ó, Mathias Flukiger na ponta, o Albin segundo, o Avancini terceiro e o Das Kalou em quarto. Aqui você vê que o Avancini já tá sentindo um pouco. Essa aceleração, ó, foi cinco segundos depois, né? O Avancini já deu uma cortadinha da roda do Albin. O Das Kalou também está em dificuldade. Aqui você já vê também que o Avancini sentiu ainda mais e o Das Kalou explodiu o motorzão lá atrás. O Das Kalou nem aparece mais na imagem, tá? Vamos ver aqui, ó, deixa eu marcar pra vocês verem. Tá aqui, ó, Avancini, Albin, o Flukiger e nada do Das Kalou, ok? Então vamos seguindo lá. Aqui a gente já vê, bem aqui embaixo na tela, o Flukiger, o Albin e o Avancini abrindo a sétima volta, né? Aqui a gente já tá indo pra fechar a sétima volta. Você vê, o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, ó, que eu quero mostrar pra vocês. Que nesse momento da prova, o Flukiger já não estava mais aqui aparecendo. Esse aqui é o Albin, o Avancini, o garoto da Scott, que eu me esqueci o nome, e o Das Kalou, tá? O Avancini tá mais perto de ser pego do que de pegar. Mas, num contexto geral, seguindo a prova, juntou todo mundo aqui, ó. Aqui atrás, bem no finalzinho da foto, juntou todo mundo, tá? E aí, quando eles passaram, o menino da Scott já passou acelerando. O Das Kalou tentou acompanhar também, o Albin também. O Avancini deu uma sentida, mas ele conseguiu. Ele sentiu um pouquinho, mas ele conseguiu ir junto. Você vê que, ó a cara do Avancini lá atrás, tá bem justo, mas ele conseguiu ir junto, tá? Conseguiu. Cortou um pouquinho aqui, entra num ponto de dificuldade pro Avancini, que ele tava acelerando muito. Lembra do Das Kalou, que ele tinha estourado o motor lá atrás? Ele já tá aqui, ó, em segundo lugar na etapa. Olha como ele se recuperou. Olha só como ele se recuperou. E eles estão indo aqui pros metros finais da etapa, né? E aí, o Das Kalou, junto com o Albin na sua roda. Aqui, o Mathias Pluck já vencendo a corrida. O Das Kalou passando ali uns 4, 5 segundos atrás. E aqui, o Albin. Aliás, o Das Kalou passou 11 segundos atrás, né? Nessa imagem a gente vê. E aqui, o Albin fechando a prova. E o Avancini fechando a prova em quarto lugar. Se a gente for falar de resultado, eu acho que o resultado do Henrique Avancini foi muito positivo. Eu acho que foi muito bom, né? Ele numa prova que é pra ele, mas que o percurso tinha uma exigência de subida que não é tão boa pra ele. A gente viu o menino lá, o alemão, sofrendo muito na etapa de hoje. Mas a estratégia do Henrique Avancini, eu sei que a grande maioria dos brasileiros também não conseguem entender. E eu juro que se um dia eu tivesse a oportunidade de tomar um café com o Avancini... Então, sabe aquelas brincadeiras assim, tipo... Se você pudesse tomar um café comigo, qual pergunta você faria? Eu perguntaria pra ele. O que leva ele a tomar tanto a ponta do pelotão e insistir nessa estratégia? Eu confesso que eu não entendo. E hoje, pra mim, o Avancini era um top 3 tranquilamente da etapa. Ele ia pro pódio, voltava pro pódio de um short track. Se ele tivesse otimizado melhor a força que ele tinha pra etapa de hoje. Quarto lugar? Bom? Excelente. Muito bom. Mas o que é bom pode ser ainda melhor. E você coroar o seu esforço com um pódio... Cara, é sempre, é sempre legal. Então, eu acho que o Avancini tá se reencontrando. Mas ele precisa rever os conceitos da estratégia dele. Porque ele tá muito forte, ele é muito forte. Mas eu não vejo a estratégia de prova dele otimizando a força física que ele tem. E aí acaba comprometendo o resultado. A gente sabe que a estratégia ou ela te coloca ou ela te tira. E eu acho que hoje ela mais tirou do que colocou. Pra prova de domingo, aí eu já vejo o Avancini um pouco mais distante de um pódio. Porque tem ainda mais subidas. É um percurso bem diferente do que tinha hoje. Hoje era um circuito de um quilômetro. Domingo a gente vai ter um circuito de três quilômetros, seiscentos com duzentos e vinte metros por volta. É muita subida, é muita subida. Então, eu acho que o Mathias Fluke, inclusive domingo, vai vir forte novamente. Domingo, eu vou ter que me desdobrar. Porque eu vou pra uma competição. Eu vou disputar Brasil Ride Road, lá em Pardinho, perto de Botucatu. E aí, eu vou ter que voltar, assistir a prova. E depois fazer um resumo, umas minhas análises aqui pra vocês. Bom, no feminino eu não vi, assim, muitas novidades. Eu já esperava a Luana Leconte muito bem pra essa etapa. Favorece ela. E ela tá mostrando que veio realmente, talvez, repaginada aí, né, pra essa prova. No Brasil ela começou muito bem. Liderou, mas depois veio voltando de ré, né, as meninas pegaram ela. E, nas outras etapas, ela esteve ali numa performance mediana. E agora ela, eu acho que até mentalmente, que é uma coisa muito importante pra nós, ciclistas. Ela se fortalece muito pra domingo. Ainda tendo, né, a sua, a seu favor. Um percurso extremamente duro, seletivo. Bem propício pra principal característica dela, que é escalada. Vamos ver aí o que ela vai nos reservar. Algumas... Bom, vamos lá, então. Então, aqui, Elite Feminino largando, né, estamos alinhadas pela largada. Aqui, as meninas naquele, naquela ansiedade, o calcanharzinho batendo. Todo mundo muito ansioso pra, pra fazer força. Né, a gente tinha na primeira fila aqui a Alessandra Keller, a Mona, a Tepstra, Rebecca McConnell, Luana Leconte lá do ladinho dela. E ali, eu já não consigo, não consigo ver mais. Sei que a Jane Wizard também tá ali. A Laura Steger também tá ali. Essa é a primeira fila. Uma curiosidade, a Luana Leconte, ela tem... Apesar desse circuito favorecer ela, ela largou mal, bem mal. A Luna Leconte tá aqui, pessoal, ó. Ela largou bem mal aqui nessa... Nessa etapa de hoje. E... Depois ela se recuperou durante a etapa e terminou... Terminou bem. Vai largar na segunda fila no domingo. O que é importante, porque é o percurso que favorece muito ela. Só que se ela larga muito atrás, ela tem que fazer muita força buscando. Isso aí prejudica demais a performance do atleta, né? Bom, aí depois a gente veio lá, já com algumas movimentações. A Alessandra Keller se posicionando logo à frente. A Alessandra Keller, que é uma curiosidade sobre ela. Ela fez, acho que quinto. Comparado com a Luana Leconte, ela tem 18 quilos a mais. Mas eu acho muito legal ela se movimentando durante a prova. Porque ela tem uma pilotagem, uma pedalada extremamente agressiva. Ela golpeia demais a bicicleta. Impressionante. Aqui, a gente tá com 35 segundos e já vemos a Rebecca McConnell. Atual líder e vencedora das três primeiras etapas do Short Track. Do Short Track, não, desculpa. Do XCO. Da Copa do Mundo. E ela vem, assim, de uma fase irretocável. Andando muito bem, tanto no Short Track quanto no XCO. Vencendo os três XCO. O Short Track, ela não venceu os três, mas esteve sempre ali no top 5. Hoje, o motorzinho dela deu uma queimadinha, tá, pessoal? Lembra que eu falei ontem pra vocês? Que um mês pode ser pouco pra uma virada de chave positiva, né? Pra uma performance de um ciclista. Mas é muito pra você manter um pico de performance. Hoje, ela largou muito bem. Se posicionou logo à frente. Pegou a liderança. A Jane Wisbert respondeu a sua aceleração, né? Não foi um ataque. Ela acelerou pra assumir a ponta da prova. A Alessandra Keller também. A Hayley Beatry também respondeu muito rapidamente. Aqui é uma passagemzinha rápida. No Short Track, ela desclipou numa curva, mas sem grandes consequências. Aqui é a Mona, né? Que nesse momento ela estava em quarto, mas depois ela teve uma queda considerável de posição. E depois veio buscando posições durante a prova. E aqui a gente já via algumas movimentações mais intensas no feminino. Que é a Rebecca McConaugh liderando. A Jane Wisbert, que andou muito bem até a metade da prova, mas depois ela queimou todos os fósforos até então. E aí ela sumiu da prova, né? A Loana Leconte, em terceiro. E a Alessandra Keller, em segundo. A Alessandra Keller, que é da mesma equipe do campeão Mathias Fluch. Aqui a gente vê a Loana Leconte na quarta volta, assumindo a ponta, colocando a Rebecca McConaugh em dificuldade. Foi aí que deu uma bela separada mesmo. Uma bela separada. A Jane Wisbert, nesse momento, a Jane Wisbert é a sueca, que está de azul ali atrás. Ela não conseguiu responder. Ela já picotou ali mesmo. A Rebecca McConaugh ainda conseguiu responder. A Alessandra Keller deu uma respondida, mas não durou muito tempo. E aí as duas abriram, né? Faltando quatro voltas, três voltas para o final. Metade de prova, praticamente. Veja só que aqui a gente já não vê mais a Jane Wisbert, a sueca. E aí a gente vê a Rebecca McConaugh ainda perseguindo. Em uma subida, que é com toda certeza o prato predileto da Loana Leconte, a campeã do dia. Ela colocando seus adversários em dificuldade, né? Você vê que ela já está liderando a prova aqui. A Rebecca McConaugh estava vindo ali tentando buscar. A Alessandra Keller lá atrás, num traçado bem diferente das demais. Aqui é a posição da Rebecca McConaugh em cima da bike, gente. Ela é muito, muito diferente. Porque ela é muito grande, sabe? E a pilotagem dela é bem diferente. Olha só, o posicionamento dela como difere. As duas estão pedalando em pé na bike, mas difere muito o posicionamento dela. Impressionante. Seguindo, então, né? Aqui, ó, a gente já vê... Aqui foi... Voltando para a prova, né? Foi... A Loana Leconte já estava bem destacada, bem na frente aqui. E estava 14 segundos, né? E aqui a gente já começa a ver a diferença. E principalmente aqui atrás, ó. Bem no finalzinho da foto. A Rebecca McConaugh já estava bem picotada. E aí ela começou a ficar. Estava em extrema dificuldade. Você vê que a Rebecca já tinha perdido posição. Foi tipo 8 segundos atrás. Aqui nessa foto, ó. Você vê que estava lado a lado. A Rebecca McConaugh aqui atrás. E aqui ela já estava perdendo posições. 8 segundos depois, não conseguindo mais sustentar, tá? Alessandra Keller, extremamente guerreira, batalhadora. Uma curiosidade. A Loana Leconte correu as duas últimas voltas com seu pneu furado. Não foi no zero. Vedou, mas diminuiu a pressão. Ela falou isso daí na... Tanto que na última volta ela diminuiu bastante o ritmo dela. E aqui a sua vitória, né? No... Na quarta etapa. Ela que chegou pegando no pneu para ver como estava a situação dele. Extremamente feliz. E essa é a classificação geral da etapa do XCC. Loana Leconte, primeiro. O Anne Tepstra em segundo. Muito bom o Anne Tepstra. Essa Caroline Boé, ela é uma revelação. Está chegando agora. Já conquistou um terceiro. Acho que ela tem 21 anos. Alguma coisa assim. Alessandra Kelly em quarto. A Rebecca McConaughey em quinto. Sina Frey, que é a atual campeã mundial de short track, em sexto. E aí, vamos ver a foto do pódio que foi essa. Felicidade para todos. Algumas questões, assim, né? Para a gente observar. O que de esperar domingo, da Rebecca McConaughey. Eu acho que domingo ela pode andar um pouco melhor. É uma prova mais cadenciada. Ela... Eu acho que ela tem bastante coisa para entregar domingo. Imagino ela no top 5, mas não vejo ela vencendo. Acho que domingo... Domingo, as grandes favoritas é a Luana Leconte, a Mona. Essa que fez aqui, a Caroline Boé. Ela também é uma boa escaladora. Eu acho que a gente vai ver aí essas novinhas dando trabalho no domingo. Ali do Start Leash, não sei. Eu acho que domingo a gente vai ouvir falar muito desses nomes. Vamos aguardar para ver. Eu quero saber o que você está achando. O que você está achando dessas análises? O que você achou da corrida? Coloca aqui nos comentários e vamos para domingo ver aí o que esses caras e essas meninas vão reservar para a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.